Os arquétipos são consciências que têm energia e informação. Conhecer os arquétipos é uma fonte de autoconhecimento e é uma chave para o poder pessoal. Cada arquétipo carrega em si uma energia com um tipo de informação e ele se expressa no nosso mundo de diferentes maneiras. É como se fosse um programa de computador, um software ou um aplicativo de celular, com um conjunto de instruções para que ele execute uma tarefa e chegue a um certo resultado. Por exemplo, se você abre o app da calculadora no seu celular, você faz cálculos, mas você não toca música. Se você abre o bloco de notas, você escreve alguma coisa, mas você não edita vídeos. Cada software ou cada aplicativo executa certas tarefas para um certo resultado. E assim são também os arquétipos. Existem arquétipos para o amor, para a prosperidade, para carisma, para a sabedoria. E existem também arquétipos que, se forem mal escolhidos, podem travar a sua vida. Então você precisa saber quais arquétipos você vai ativar. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever aqui no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Os arquétipos são como programas, só que vivos. Pense assim, no universo tudo é possível. Então o universo também possui caos, porque o universo possibilita todo tipo de experiência. Toda experiência possível. E isso pode ser bem caótico, concorda? E aqui entram os arquétipos. Eles servem para trazer ordem. A fonte criadora emana os arquétipos para organizar o universo. Os arquétipos arrumam a casa. Eles colocam ordem no caos. Os arquétipos são as ideias primordiais. É como a planta arquitetônica que serve como base para construir uma casa. Os arquétipos são emanações da fonte criadora, podendo estar ativados em nós ou não. Você pode agora não ter um certo arquétipo ativo em você, mas ele pode ser ativado. E a linguagem que os arquétipos usam são os símbolos. Um símbolo é uma imagem que carrega um significado mais profundo. Por exemplo, a imagem de um coração é mais do que um órgão que bombeia o sangue. Ela representa o arquétipo do amor. Uma borboleta é mais do que um inseto. Ela representa transformação. Uma lâmpada não é só um objeto para acender a luz. Ela representa a inovação. Um cisne é mais do que uma ave. Ele representa a fidelidade. E por aí vai. Os símbolos provocam diferentes sentimentos em você, de forma consciente ou inconsciente. Mesmo que você não conheça o significado de um símbolo, ele está atuando em você, de forma subliminar. Por isso é tão importante conhecer os arquétipos. Os símbolos interferem no seu comportamento e na forma como você enxerga a vida. E isso, com o tempo, acaba moldando a sua personalidade. A coisa é mesmo bem séria. Muitas pessoas usam arquétipos sem saber o que estão fazendo. Às vezes até por desconhecimento. Todo arquétipo tem um lado luz, mas tem também o lado sombra. Pense antes no que é que você quer ativar e se realmente você quer viver aquilo. Cada arquétipo tem um preço a ser pago. Veja bem, não existe arquétipo bom ou ruim. Os arquétipos simplesmente são o que são. Só que eles têm cada um as suas características. Então pode ser que para você as características de alguns arquétipos sejam melhores do que outros. Não existe um arquétipo melhor do que outro, de forma genérica. O que interessa é o que você gostaria de ativar nesse momento da sua vida. E cada opção tem também o lado sombra. Por exemplo, o leão é um arquétipo de força. Mas ele também pode trazer uma característica de egoísmo. O leão é individualista. Já o cachorro é um arquétipo de companheirismo. Mas ele também é dependente. Ele é carente de atenção. Para atrair o amor, é comum as mulheres usarem o arquétipo de personagens sedutoras. Como Afrodite, arquétipo da sereia ou arquétipo da Cleópatra. Mas cada uma delas tem o seu lado sombra. Essas três representam aquela paixão intensa, sem limites. Mas que também tem pontos negativos. A Afrodite era infiel. As sereias são volúveis. Elas são inconstantes. E a Cleópatra pegava homem casado. Então cuidado! Também existem arquétipos do amor que são mais certinhos, digamos assim. Como usar imagens de cisnes ou de flamingos. Que são animais fiéis e estáveis. Por outro lado, esses arquétipos evocam um amor mais sereno. Mais calmo. Mais tranquilo. Sem aquela paixão avassaladora. Tudo vai depender daquilo que você quer atrair. Você faz questão de ter uma paixão intensa? Ou tudo bem se for um amor mais tranquilo? Eu prefiro o amor tranquilo do cisne e do flamingo. Sem dúvidas. Pense você também. E se você já está em um relacionamento. E você quer ter maior conexão. Você pode trazer elementos arquetípicos de romantismo para o lar. Como vasos com flores. Taças bonitas. Músicas velas. Quadros de casais de cisnes ou de flamingos. Você pode tocar músicas mais românticas. Nada de música de sofrência. Ou música de chifre. Pelo amor de Deus. Você vai trazer esses elementos de romantismo para dentro da sua casa. Isso vale também se você é alguém solteiro. Que quer relacionamento. Traga elementos de romantismo para o seu lar. Isso ajuda a atrair o amor. O mais importante para se ativar um arquétipo é vivenciá-lo no seu dia a dia. Esse assunto de arquétipo dá muito pano para a manga. Então eu vou voltar aqui em outros vídeos para continuar essa conversa. Vou fazer outro vídeo para te ajudar a descobrir os seus arquétipos. Porque existem três arquétipos que vão combinar mais com você. É preciso saber disso. E eu vou fazer um vídeo explicando os quatro passos para ativar um arquétipo. Esses vídeos irão ao ar nos próximos dias ou nas próximas semanas. Ainda não sei muito bem. Ainda vou gravar, tá? Então eu te convido a se inscrever no canal para não perder quando esses vídeos forem publicados. Eles serão imperdíveis. Os arquétipos são formas de influenciar o seu subconsciente. Levando mensagens ao subconsciente para reprogramar a sua mente. Isso pode ser feito para melhorar a sua vida. Se você sabe escolher os arquétipos corretos. Ou pode te arrastar para o buraco. Se você fizer escolhas ruins. E muita gente escolhe mal os arquétipos que usa. Pelo simples desconhecimento. Por pura ignorância mesmo. Veja bem. Não existe arquétipo bom ou ruim. Mas sim o uso dado ao arquétipo pode não ser adequado para a sua situação. É preciso ver se o arquétipo combina com o ambiente em que está inserido. Você pode optar por ter arquétipos diferentes. Na casa e no trabalho. Por exemplo. Uma estátua de Buda é um símbolo de calma. Reflexão. Iluminação. Talvez não combine colocar um Buda em um escritório. Porque é um ambiente que demanda mais atitude. Pensamento lógico. Rapidez na entrega. Diante de um prazo de entrega. Você não vai querer que os funcionários fiquem mais lentos. Fiquem meditando. Não. Você vai querer que eles fiquem mais rápidos. No trabalho você pode usar arquétipos que tragam mais energia de força. Garra. Realização. Autonomia. Como um cavalo. Um leão. Uma águia. Claro. Tudo vai depender de qual é o seu trabalho. E o Buda seria mais adequado para um local de descanso e relaxamento. Tipo perto do sofá da sala. Ou perto de uma banheira. Ou em um spa. O arquétipo do Buda pode ser ótimo para uma situação e péssimo para outra. E na sua imagem pessoal você vai observar quais foram os arquétipos que você decidiu ativar. E você vai trazer elementos desses arquétipos para a sua vida. Para que sejam incorporados ao seu jeito de ser. Você precisa pensar. Isso sou eu. Isso é o que eu escolho me tornar. Você deve tomar as suas decisões com base nos arquétipos que você escolheu. Vamos supor que você queira decorar a sua casa. Você deve observar o significado por trás de cada objeto. Para ver se isso é o que você quer atrair para a sua vida. Talvez não seja inteligente colocar imagens de animais como patinho, vaquinha, galinha. Porque são animais de abate. São animais mansos. Sem muita força. Animais de rebanho. É isso que você quer ser? Alguém visto como inofensivo? Pense bem. Até mesmo os países usam arquétipos. Os Estados Unidos usam a águia. Você acha que isso é ao acaso? Não. Tem um motivo. É porque a águia simboliza liderança e independência. A Espanha usa o touro. A França usa o galo. Existe um simbolismo por trás de cada animal. E o Brasil usa o tatu bola. Perceba que não é um animal que demonstra um grande poder. Pelo contrário. É um animal que diante do perigo ele se esconde. Imagine o tatu bola do Brasil diante da águia dos Estados Unidos. E se você for fazer uma tatuagem, você precisa pensar no arquétipo. Não faça tatuagem só porque você achou o desenho bonito. Você vai estar marcando algo na sua pele para sempre. Pense no que é que o desenho que você escolhe ou representa. E se isso tem a ver com a pessoa que você quer ser. Se você está pensando em fazer uma tatuagem, espere até você assistir aos outros dois vídeos que eu vou publicar aqui no canal. Esse conhecimento é bem importante para você. Então se inscreva no canal e não perca esses vídeos. De jeito nenhum. Aproveite também os outros vídeos que já foram publicados por aqui. Faça a Maratona Cintia Flix. Você vai ter expansões de consciência bem mais rápidas. Vou deixar aqui uma indicação de playlist de vídeos para você aproveitar. Até.